O que é isso? O que é isso? Dessa forma, tá? Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? É desagradável quando tem que estar sentado. Qual a bolsa aqui é? Essa cinza aqui? Ó, as bolsas dele. É esse que é o caracinho aqui, né? Essa aqui é a bolsa. Essa é a bolsa. Essa é a bolsa. Essa é a bolsa. Wow.